1, 2, 3, fuma um party! Bora galera, vou começar essa p***! Nós dois gravamos o mesmo tempo, pô! Como é que faz? Gente, nós acabamos de chegar no Via Point, eu vou colocar o mapa aqui pra vocês, pra vocês terem ideia de como chegar. Tem que subir pra caramba, se tiver de bicicleta, prepara a perna aí, que deve subir umas 40 minutos. Mas como tá de moto, é 5 minutinhos. Chama 360 Bar, Léo, a cerveja patrocinada é a Léo, bem famosa aqui na Tailândia. Olha a vista, galera, olha a vista. Agora vamos entrar e vamos tomar uma cervejinha, né Matheus? Nível de blogueiragem, sentamos na mesinha, olha que massa o lugar, o lugar é muito incrível, olha só. Tem até musiquinha aqui já. Saca só o momento que nós estamos tendo aqui agora. Ah, sorry, sou sorry. Olha só o momento que nós estamos tendo aqui em cima. Musiquinha, cerveja de 100 bar, 10 reais a Longue Né, que é caro, mas vale o momento. Vou explicar um pouquinho pra vocês como chegar aqui. Tá vendo a praia que nós estamos ali agora, ó, a tira lá embaixo? Então, você vai dar a volta e vai ter umas placas via ponte à esquerda. Você vira à esquerda e vai subindo e subindo até chegar aqui. É verdade. Tá vendo? A gente vai nos despedir aqui do lugar, vamos pegar uma cachoeira aqui ainda. Mas eu recomendo que vocês virem pra ver o pôr do sol aqui, não vai dar tempo de eu vir pra ver o pôr do sol, mas venha pro pôr do sol que parece ser incrível, parece ser muito bonito. E aí, viajante, pegando a motinha aqui agora, bora descer a ladeira. Partiu, viajante? Vocês vão ver essas placas aqui, ó. Vocês seguem ela que é um lugar bonito. É aquele bar que eu mostrei pra vocês. Então, encontramos lá na cachoeira agora. E aí, viajante, acabamos de chegar na cachoeira. É 20 bar pra estacionar seu scooter e 50 bar pra estacionar o carro. É sacanagem, primeira vez que cobrou de nós aqui na ilha. Mas beleza, vamos seguir. Vamos seguir, vamos pagar e vamos embora. Subi aqui, 5 minutos de caminhada. Vamos lá. Vai lá bater os mãos, não sei como é que você tá andando. Tá assadão, tá andando com perna aberta. Aí, viajante, ó. Cachoeira, 200 metros. Nossa, são várias. Vamos lá, uma tem 200, outra tem 400. Vamos lá. Ó o barulho de cachoeira já. Essa é a primeira cachoeira e agora vamos visitar outra. Nu, que calor. Galera de Deus. Vamos pra próxima agora. Aquilo lá eu vou tentar entrar na água porque aqui não é bom de banhar, não. É só pra tirar umas fotinhas. E mais degrau, viajante. Vamos embora. Subi até na outra cachoeira agora. Ô, Tailândia, assim você me mata. Aí, galera, tem mais uma a 200 metros de subida, mas não vai dar pra ir. Vamos só até aqui porque já são 6 horas da noite e aqui fecha 4. Então, nós já estamos no limite já. Só viemos até aqui uma longa caminhada já. Porra! Aí, viajante, foi bom demais o rolê de hoje. Visitamos quatro praias, uma cachoeira, andamos de scooter, metade do tanque que deu. E é isso. Vou parar lá no hostel agora pra mostrar um pouquinho pra vocês do Arena Pangan, que é um hostel bem bacana que eu achei pelo custo-benefício. E até lá, viajantes. Aí, viajantes, paramos pra comprar nossa camiseta pra ir pra Fumam Parque. A galera fala que você vai perder sua camiseta. Você nunca mais vai conseguir limpar pela festa que é. Então, nós vamos comprar uma aqui. O hostel fica bem ali na frente, bem pertinho aqui. Camiseta Fumam Parque. Aí, viajantes, já cheguei no meu hostel, olha o jeito que ele já tá. 7 horas da noite. Aí, galera, vamos começar o vídeo agora da Fumam Parque 2018, dia 22 de dezembro. Fechou? Começando aqui com a bandeira do Brasil na minha cara aqui, ó. Maicão, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai de mexer, então. 1, 2, 3. Fumam Parque! Olha só nosso hostel, galera. Olha isso aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos ganhar, vamos ganhar. Viajantes, faltam 10 minutos pra pegar um balde por 300 bar e ganhar o outro, porque é aquele negócio de happy hour. Tamo aqui pintando, brasileiro, todo mundo com bandeira nas costas. E nós tamo comandando aqui. Fumam Parque com o brasileiro, p***. Primeira vez que eu vou estar mostrando uma festa pra vocês aqui no canal. Então vocês deem valor a isso, porque a galera nem levando o celular estão. Porque a galera fala que tem furto, que não sei o que, mas eu vou levar essa GoPro. E se você estiver assistindo isso, é porque ninguém me roubou. Então, dá valor nisso. E dá o like nesse vídeo logo. E eu sigo o Duck Packers lá no Instagram, porque lá, meus amigos, vai ter tudo de bom. Ó, e não deixe de acompanhar esse cara aqui, porque o conteúdo dele é de qualidade, viu? Já deixa o like aí. Olha, olha, não, peraí, peraí, peraí. Vocês escutaram, né? Ele me elogiou pra vocês se inscrever no canal. Não, não, isso porque ele me interrompeu, porque eu queria falar, não deixe de ativar o sininho pra todos os vídeos que ele lançar já aparecer lá no YouTube. Uma coisa que eu nunca falei no canal. Não, sabe as palavras, Maicão. Dá balma pra ele aí, já inscreve no canal, siga o Duck Packers, siga o Maicon Travels. E é isso aí, galera. Bora pra Fumam Party 2018, em dezembro, dia 22. Fechou? Ô, viajantes, vambora? Bora pra festa ou não? Esse vlog vai dar tipo... Essa seta vai ser pra quê? Pro meu c***. Essa vai pro vlog, hein? Vai ser, com certeza. Let's go! Yo, 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 yo! Yo, 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 yo! Ele é o melhor que é Maradona! Muito melhor! Respeta! Like five times this weekend! Champions! Five, five times! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Hello, Brasil! Yeah! Aê! Agora sim! E aí, cara! Brasil, aqui é de graça! Vamos lá! Um... três... Um... três... Um... três... Bora lá? Quem não sepa... Caralho, cara! Aê, porra! 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 Que aê, porra! Aê, porra! Aê, porra! E aí, aê, 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 porra, randinais Ó,zan, v&um , v, U, N sag, v, U, N, brag. O que é isso? É isso aí. E aí, viajante, estou aqui em Brasília já com a minha irmã Dormi no celular ali já Estou editando esse vídeo aqui e acabei de perceber que eu não finalizei o vlog lá em Copangã Então, dizer para vocês, fumam pá, é uma das melhores festas que eu fui na vida Recomendo muito que vocês vão Cuidado para vocês não cortarem o pé porque tem muita garrafa no chão quebrada Vão de chinelo ou de tênis Eu fui de chinelo, mas eu perdi ele Então a maioria das pessoas... A maioria das pessoas perde o chinelo lá Porque é muita gente E se você perder, você pode, no final, se tiver um chinelo lá no chão Você pode acabar pegando e levar para você para o sacado Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Primeiro vídeo que eu mostro festa aqui no canal para vocês As imagens não ficaram as melhores porque eu tenho uma GoPro Como lá é a noite e a iluminação não ficou tão boa Mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenham uma noção E se você for na Tailândia, recomendo muito que vocês pegarem a Fumam Party A Fumam Party é uma festa que acontece todo mês em Copangã E na lua cheia, por isso o Fumam Party É a festa da lua cheia Deixar aqui na descrição o site porque você pode verificar a data que vai ter a festa Todo mês e também no Réveillon acontece a Fumam Party Fechou? Se inscreve aqui no canal para você não perder o próximo vídeo Porque será lá em Aonang, lá em Crabe E está muito massa A Tailândia é maravilhosa Então te garanto que o vídeo será perfeito também Dê o like nesse vídeo se você gostou E te encontro no próximo vídeo, viajante Um grande abraço Dá tchau aí Tchau Uhul Uhul